Alô galera, sou o cantor Marquinhos Marques e hoje vem trazendo sucesso do Asas Livre pra você curtir o melhor da Seresta ao vivo, se gostar, deixa o seu like, deixa o seu comentário Vamos lá, vamos de sucesso, vamos de música ao vivo Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela Assim vou vivendo a vida com a outra e com ela Assim vou viver a vida com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também Mas eu gosto das suas, mas na verdade eu não sou de ninguém Música Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela Assim vou vivendo a vida com a outra E com ela, assim vou vivendo a vida com a outra E com ela, ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também Mas eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também Mas eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Mas eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Mas eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Mas eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Mas eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém